Esse é o Ambernick RG505, o primeiro console portátil da marca a competir com a atual geração de portáteis, capaz de rodar a Playstation 2 e GameCube. A partir dessas imagens e desse nome, tem um monte de conclusões que a gente já pode tirar sobre ele, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Começando pelo nome dele, RG505, RG significa Retrogaming, eles usam isso pra praticamente todos os consoles portáteis, e os dois primeiros números, o 5 e o 0, representam o tamanho da tela, que vai ter 5 polegadas. A especulação é que ele vai usar a mesma tela do Ambernick RG503, que tem uma tela OLED de 5 polegadas. Isso já é algo interessante, porque nenhum outro console portátil concorrente, desses que vende no AliExpress, tem uma tela OLED, além do outro console da Ambernick, o RG503, que eu acabei de comentar. O último número dele, o 5, representa o nível do hardware dele. Isso a gente ainda não tem nada confirmado, mas é interessante, porque os últimos consoles que a gente viu acabam com o número 3, e agora já pulou pro número 5. Quer dizer que em algum momento, vai surgir provavelmente algum console que finaliza com o número 4, que seria o intermediário entre esse que vocês estão vendo agora, e os Ambernick RG503, ou RG353P. E só pra gente finalizar aqui o assunto tela, uma coisa que me incomoda muito nos aparelhos da Ambernick, é o logo escrito Ambernick bem grande na frente de todos os consoles. A Polkiri já parou de fazer isso há um bom tempo, e seria muito legal que eles parassem de usar esse logo Ambernick na moldura de todas as telas de consoles que eles lançam. Fora isso, um aparelho Android com tela OLED capaz de rodar Playstation 2 e GameCube pode ser bem interessante. Nessas imagens, ele tá rodando Android, e a gente ainda não sabe se ele vai ter dual boot pra poder acessar o Linux e rodar ali dentro, de repente, um MLEC. Igual praticamente todos os outros consoles da Ambernick feitos anteriormente. Mas, de acordo com essa performance, finalmente a Ambernick tá chegando na festa da atual geração de consoles portáteis. Essa atual geração, capaz de rodar GameCube e Playstation 2. Já tem um ano que a Polkiri lançou o X18S, inaugurando essa geração. Logo em seguida veio o Retroid Pocket 2+, dá pra lançar agora o Retroid Pocket 3, o Mii o P60, e agora, de fininho, chegou o RG505. Eu só espero que ele lance esse ano ainda. Eles já estão atrasados pra festa, e lançando só ano que vem, eles vão literalmente chegar no final da festa. Analisando a estética dele e posicionamento dos botões, eu particularmente gosto muito de onde tá posicionado o Start e o Select, que ficam ali em cima, próximo dos botões D-Pad, e os botões de ação. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto muito de onde tá posicionado os analógicos. Na minha opinião, eles sempre poderiam tá bem mais pra cima, assim o dedão não precisa tá tão afastado dos dedos indicadores, mas parece que esse é um padrão da marca, talvez a mão dele seja num formato diferente da minha, não sei. Quando o analógico é tão baixo assim, eu tenho que segurar o console de uma forma um pouco estranha. Os analógicos também são recuados, o que facilita colocar um portátil desse no bolso, e com uma tela de 5 polegadas, pode ser que ele tenha o tamanho limite pra se colocar um aparelho desse no bolso. A Umbernic é famosa por fazer consoles de boa qualidade de construção, não só a qualidade do plástico, que aparenta ser boa, talvez seja algo aí entre o RG351 e o RG552, não dá pra ter certeza ainda. Mas, muito provavelmente, os botões D-Pad, aquele botão de cruz do lado esquerdo, e os botões de ação do lado direito, são de ótima qualidade. Pelo menos, todos os outros consoles da marca dessa categoria têm ótimos botões de ação. A membrana deles é muito boa, e a sensação é muito boa de apertar. Uma coisa que quase ninguém gosta, e a Umbernic parece não largar, são os botões de ombro e gatilho alinhados. Toda a comunidade clama pra eles pararem de fazer isso, e colocar botões de ombro e gatilho um atrás do outro, pra gente poder usar dois dedos aqui em cima. Mas já é quase que uma assinatura da marca, eles sempre colocam esses botões alinhados, o que não tem nenhum tipo de vantagem, além de deixar o console menor e mais fácil de colocar no bolso. Mesmo assim, eu preferia que eles aumentassem um pouquinho o tamanho ali em cima, pra deixar um botão atrás do outro. No geral, o RG505, ele tem o mesmo tipo de programação estética de vários outros consoles da marca. Por exemplo, o RG350, o RG351, o RG552, todos eles são muito semelhantes com hardware diferente dentro. Esse vai ser o mais potente deles, e o primeiro da marca a rodar Playstation 2 e Gamecube. Tornando ele uma nova opção e um forte competidor, pra quem tá querendo comprar de repente o Retroid Pocket 3, o Mio P60, o X28 da Polkiri, que eu fiz um vídeo ontem sobre ele. E quem sabe até o KTR1, que eu também já fiz vídeo, um console desenvolvido por apenas uma pessoa e que deve ser lançado em breve. Agora vamos falar um pouco sobre os preços da Umbernic. É uma marca famosa por cobrar caro. E se o RG552 já custa ali uns R$ 1.200, em algumas situações ele sai por R$ 1.000, se você tiver desconto e o cupom certo no AliExpress, eu não acredito que esse console vai ter um preço menor que o RG552. Algumas pessoas estão especulando isso, que talvez ele seja mais barato. Eu acho que é pedir demais pra Umbernic. E que, se você não quer se decepcionar, já considera que ele deve custar mais que R$ 1.200. Se for menos, é lucro, mas provavelmente ele vai ser mais caro sim que o RG552, tenho quase certeza disso. No final das contas, provavelmente, a vantagem que ele tem sobre a concorrência é a tela OLED, qualidade dos botões. E quem sabe uma qualidade de plástico superior. Lembrando que essa tela OLED não é nada confirmada ainda, mas faria muito sentido, já que o console tem uma tela de 5 polegadas e eles acabaram de lançar um outro console com 5 polegadas na mesma proporção, usando uma tela OLED. E, como eu disse anteriormente, a gente ainda não tem confirmado a data de lançamento deles. Eu já tô em contato com eles pra ter algumas novas informações. Esse vídeo foi lançado essa madrugada e ainda tem muita coisa pra gente descobrir sobre ele. Até agora, tudo que a gente sabe da performance dele é que ele tá rodando God of War de PlayStation 2 relativamente bem. Parece ele que tá a 100% da velocidade, mas eu acho que eu consigo enxergar ali alguns frame skips. Não é como se ele estivesse rodando em 100%, sem nenhum tipo de configuração. Mas, por sua vez, o Genshin Impact parece que tá rodando aqui bastante bem. A experiência parece tá legal, os botões estão upeados e a resposta dos controles parece tá bem boa ali dentro do jogo. Todas essas informações que eu passei aqui pra vocês agora são baseadas tanto no nome, quanto nessas imagens que vocês estão vendo na tela. Pode ter muito mais coisas que eu não percebi. Então, me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o RG505. Tô muito curioso pra saber. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.